Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Ela trava e segura, ela não mantém a postura Ela trava e segura, ela não mantém a postura Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular Dá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado